O TUNNEL O TUNNEL O TUNNEL O TUNNEL E O ROTO É assim que a nossa jornada para o D6 começou. Mas o nosso objetivo parece mais perto agora. Segundo a matemática, há várias formas de chegar ao D6. Agora, a próxima parte é através das ferramentas perto da Kievskaya. Ok, vamos tentar essa route. Kievskaya? Você ouviu coisas estranhas sobre essa estaciona. Houve uma explosão no TUNNEL, e muitas pessoas foram mortas. O rumor dizem que eles sobreviveram, mas não se lembram de seres humanos. Eles também dizem que algo estranho está no TUNNEL. Isso é um tipo de fuga. Oh! Claro que é. Vladimir perdeu toda a família na TUNNEL. Ele não lembra nada do que aconteceu. Artyom? O que é? Artyom? Ei, pessoas! Algo está errado com Artyom! Estão andando para frente. Deixe-me olhar para trás. Artyom! 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 Estão andando para frente. Artyom! 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 Maurício, olhe para a porta Para controlar a unidade está rompendo a smithereens Todas as linhas estão cortadas Não é só que você acha que vamos muito mais fácil? Vlad, faça suas ferramentas preparadas Nós precisamos abrir esta porta Artyom, você está aqui e guarda nossos bancos Nós não precisamos de surpresa aqui Cuidado seus bancos, jovens Ok, ok Vladimir, encontre a primeira bloca Olmen, olhe aqui Primeiro conectar os wires E aí, eu vou colocar os meus bancos E aí, eu vou colocar os seus bancos 3R para 2D Algo está fora Algo está aberto Algo está aberto Algo está aberto Algo está aberto Nosalices Parece que eu me lembro de estar em concertos contra nós Artyom, não tem essa arma O que acontece? O que acontece, eu vou lutar lutar Algo está aberto Algo está aberto Parece que a mira está invertida, mas não está. A última rampa. A última rampa. Está se aproximando. A anomaly está muito perto agora. Fiz você! Hurry up, or you're fucking dead. É isso. A gate está open. Thoughtalo. Go, go! Seguinte! Isso está perto! B***h, isso vai começar! Vamos, galera! Vamos sair daqui! Ok! Vamos começar! Põe! Ah, graças a Deus! Isso foi perto! Nós conseguimos! Bem... Eu não quero estar lá agora! Ok, galera, essa é a porta que leva a D6. O que é isso? Boa sorte! Está escuro aqui. Ok! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá atrás das portas de aeroló? Eles parecem invulneráveis. E no momento, assim fizeram meus comandantes. Alright, we've broken through Let's do this fast and smooth Olman, you're in charge of the assault team Boris and Stepan You cover the comedian Artiom, Vladimir, stay close to me Ok, ребята, let's do it Go, go Now that's a funny-looking thing It's pity it's broken Damn you! Hey, wait a hurry, Colonel How about sitting down and having a smoke? We're way too nervous It's no rest for the weekend, as you know Forward, my soul Great deeds await Great deeds? Somehow I'm not too enthusiastic about leaving my mark in history A pequeno detalhe Aqui tem fantasmas, então eu vou manter a lanterna ligada Olha isso Someone left a skeleton here Hey, how about we take it as a memento? Olman, enough with the jokes, Blin When we're back at the base, you'll be sweeping tunnels with a toothbrush Yes, my marshal As you say, my general Here's the first challenge Artiom, flip those breakers Tô perdido agora É o tínico abria Ah Oh Damn, 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 damn Oh, no, I ain't gone It's dark and scary there Shit What's your language, soldier? It's not language, it's shit Literally, I stepped in it Well, that's a great sign It's not a sign, it's an omen If there is shit, then something left it here Hold the line Look here, offense is the best defense Vladimir, stay with Artiom You both, stay back Okay, let's go Okay, let's go Você deve passar tudo. Os bons resultados. Vamos sair para o bairro! Mas desculpa! Nós vamos fazer isso! Ah, todo esse espaço perdoado! É um lugar tão bom para crescer cachorros, hein? Eita! Tô falando que esse bicho que plantava tá saindo do chão, Daniel! Essa arma é que é boa, hein? Eu vi ele ao outro lado. Não, eu vou apertar o outro lado. Faltou um. Ah, tá ali. É pra ir? É um bicho feio. Bom, bonitas nunca foram, né? Mas esse aqui é mais feio. Meu amigo, por que? Sipan, Sipan, isso é suficiente. Você não pode me ajudar, Sipan. Vamos lá. Tá, mas aqui tem mira. Acabou. Foi uma perda depois de outra. E para todo mundo que morreu ajudando a me salvar minha estaciona. Eu senti um ídolo no meu coração. Bom, o terceiro capítulo eu bora fazer ainda hoje. Ainda dá tempo. Cobre. Se o jogo resolver carregar, eu deixo. Um pouco de minuto. Ok, vá para. Ok, vá para. Ok. Um pouco mais. Ok. Ok, vá para. Ok. Um pouco mais. É aberto! O tubo-se-mask é feio. Esses pates que precisasse de uma máscara de gaste. Olmen, olhe o pool. Eu sempre tenho os mais interesses, não? Eu acho que eu sou o ultimo da fila, né? Sim, eu sou o ultimo da fila. O que vamos fazer depois? Não, 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 não. Há uma passagem lá. É a única opção. Vamos mover quieto. Vem aqui. Cuidado, cara. Cuidado. 10 shillings pra bater outro bicho. 10 shillings pra bater outro bicho. É a porta que levou a DC-X! Estamos lá? Parece que é. Eu estou cortado. Está fechado. Eu não estou surpreso Tem que ter um controle de um lugar em algum lugar Artyom, olhe essa sala viu? Ai cacete! Artyom, você está bem? Beleza, vou tentar acertar você No entanto, olhe para um caminho Boa sorte E aqui foi o bocó que ficou para fora sozinho Eita Caraca Ah, ele gosta de luz, espera então Caraca Tá bom, tá bom, brilha a luz Eu vou ter o mesmo lugar onde eu estava Caraca Caraca, não estou fazendo aonde? Caraca, não estou fazendo aonde? Cara, não doido É guá Bom, a gente achou pelo menos para onde a gente tem que ir Caraca, eu estava gravando, como o jogo parou de gravar sozinho? Eu descer aqui naquele esgoto Por aquela escada Eu estou morrendo de medo Estou, tipo assim Estou, tipo assim, com muito medo Mas não, não, não Estou acusando do medo porque eu não sei, acredito Estou acusando do medo Se você não conseguiu Estou vazando de chuva E aí Isso vai aparecer quando eu ver a luz Artyom! Aqui! Artyom! Aqui! Thank you! Thank god! It is your life! We lost Stepan! Fuck! Hey! Silence! What's up? A sound from the tunnel! Can't you hear it? Something's approaching you! What a ghost! A ghost! All clear! There is no other way! Gotta take it! So the next station is D6! 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 It's been a long time for a movie! It was hard to make sure that we'll follow a legend during the conversation, but it may have been worse than many lives, so it wouldn't have been the same. It wouldn't have been many, it wouldn't have been the same way! It wouldn't have been the issue! And that's it! Lembrando que também se já passou todos os episódios desta série na descrição, é isso aí, falo para vocês.